Música Fala galera, tudo tranquilo? Bom pessoal, hoje eu trago mais um vídeo pra vocês E hoje estarei trazendo aqui uma coisinha que passou na minha cabeça E eu fiquei com bastante vontade de falar sobre esse assunto Um vídeo um pouquinho mais opinativo, né? Eu não tenho muito costume de trazer isso no canal Porém, as vezes é interessante de trazer pra gente bater um papo sobre O nosso queridíssimo Modo Zombies, tá? Então, sem mais delongas, já deixa o seu like, isso vai ajudar bastante E se você não for inscrito, se inscreva aqui no canal Vamos ajudar o canal a crescer cada vez mais, tranquilo? Então, vamos falar um pouquinho hoje sobre a final, né? Por que a Ray Gunn ficou tão ruim no Black Ops 3? Eu não vi ninguém falando sobre esse tema E é uma coisa que a gente percebeu bastante desde quando lançou o Black Ops 3 Bom, a princípio, a Ray Gunn no Black Ops 1 era uma arma muito querida, tá? A Ray Gunn, desde sempre, da história do Modo Zombies, sempre foi uma arma muito querida por toda a comunidade Se você jogava e jogava qualquer mapa, não importava qual, né? Tanto é que ela já tá presente em todos os mapas, né? Você jogava o mapa e você pegava a Ray Gunn, era muito prazeroso Muita gente gostava mesmo É uma arma muito querida dentro da nossa comunidade E dentro do Black Ops 2, essa arma se tornou mais ainda, cara Essa arma se tornou 20 vezes melhor E muita gente gostava muito de utilizar ela O meu caso, o caso seu E o caso de muita gente Se você jogou o BO2 com a Ray Gunn, você sabe do que eu tô falando Mas eu tava lá pensando em, ó Plim! Ideia! Falei, mano, vou falar um pouco sobre isso Eu vou ver o que o pessoal tem de opinião E é legal vocês já comentarem aqui Vocês dizerem as suas opiniões Por que vocês acham que a Ray Gunn se tornou tão fraca E o que vocês esperam pro nosso próximo COD, né? A Ray Gunn no Black Ops 3 Se você, provavelmente, esqueceu que ela existe no Black Ops 3 Mano, a Ray Gunn, a partir do Black Ops 3 Elas tomam muito inutilizável Mas por que, Furni? Por que que ninguém usa mais se ela é uma arma tão querida? Exatamente a pergunta que eu faço a vocês, cara Eu não sei responder essa pergunta dando certeza Não, ninguém tá usando a Ray Gunn mais Porque o tiro dela ficou roxo Eu tenho minhas teorias Eu acho que vocês também tem a de vocês Mas essa arma não é uma arma mais adequada Pra você ter no seu setup, né? O Black Ops 3, se a gente for analisar todos os mapas aqui A maioria deles são mapas Que você consegue pegar round alto sem precisar jogar muito bem A gente sabe disso Os chicletes fazem isso pra gente As estratégias do mapa são a maioria Campeiragem Se você quiser se esforçar Você consegue pegar rounds altos Na maioria dos mapas Não extremamente, né? Pô, round muito alto Mas você consegue pegar um cinquentinha pra mais ali Bem de boa E a Ray Gunn, mesmo que ela seja querida Ela não diminuiu seu dano, cara Ela continua a mesma coisa Só que lá no BO2 e lá no BO1 Ela matava até Da mesma forma que no BO3 Ela mata até geralmente Um round de 35 Depois disso ela não mata mais Só que a partir do Black Ops 3 Tantas coisas novas foram acrescentadas Que você não via mais a Ray Gunn sendo utilizada Um ponto importante No BO1 a gente tinha o Flopper O PHD Você não sabe qual é o PHD Eu já fiz um vídeo falando dos perks O PHD, ele nerfava o dano de explosivos Consequentemente, nerfava o dano que você tomava da Ray Gunn A Ray Gunn te causa dano Se você atira próximo de você Isso no BO1, no BO2 e no B3 E lá no BO1 a gente tinha o PHD E o PHD nerfava isso Então muita gente utilizava mais ainda Por conta disso No BO2 ela se tornou mais forte Porém não tinha Flopper Praticamente nenhum mapa tinha Só a Ori Então assim Utilizava a Ray Gunn Não era Não vou dizer com menos frequência não Mas ela era mais forte Então utilizavam bastante Porém já não tinha o Flopper Já era um ponto a menos Pra você querer pegar uma arma Você teria que, né Sabe, jogar bem com ela ali Porque se você fosse qualquer um Você poderia muito facilmente Se matar com a Ray Gunn na mão Já no Black Ops 3 A gente não tem nada Semelhante a um PHD A gente tem um chiclete Que não é Ninguém vai ficar ocupando Um espaço de um antítese Sei lá De um Ressurreição da Fênix Um Copa de Graça Um Perkarole Pra colocar um chiclete Que dura 3 rounds Sem você tomar dano Não é explosivo Outra coisa Eu acho que é o ponto mais forte De acabar com a Ray Gunn É o Packer Punch Duplo E as armas em si desse jogo O BO3 tem armas muito fortes Por que que eu digo pra vocês Que a Ray Gunn era tão utilizada Lá no BO2 e lá no BO1 A gente não tinha Nenhuma Kai R.M Nenhuma Remaker Nenhuma Brass Que ficava matando Até um round de 30 Com a Hit Kill, cara Não vou Não tô criticando Não entenda que eu tô criticando A BO3 por ter essas 12 Mas é fato, mano Você ter uma 12 Que você tem munição na parede E ela mata com a Hit Kill Até um round de 30 Pra que que você vai ter Uma Ray Gunn Que você não tem munição na parede Que você toma dano E lógico Você não vai ter munição Em rounds mais altos vai faltar E a Ray Gunn mata Até o que? Até 35 E a Ray Gunn é lenta pra matar Eu acho que isso Em questão das armas Serem muito mais fortes Se você quiser, cara Se você tiver com uma Kuda Eu já testei isso muito Se você tiver com uma Kuda Um Double Tap E um Packer Punch, cara Você vai ficar atirando na cabeça Você leva os zumbis Bem tranquilamente Kuda é uma SMG, cara Nenhuma Assault ela é, cara E mesmo assim Você consegue levar os zumbis Então a Ray Gunn foi muito desvalorizada Não vou dizer que foi culpa dela, cara Não, a Ray Gunn é uma bosta no BL3 Exatamente, cara Vocês comparam a Ray Gunn Com outras armas A gente tem outras armas Que conseguem superar a Ray Gunn Porra, se você Fala pra mim Você prefere uma Ray Gunn no BL3 Ou você prefere uma KRM, cara? A KRM custa 750 pontos Você faz Packer Punch nela Ela é uma 12 Atira super rápido Se você colocar a Technic Ela fica mais rápida ainda Põe um Speed Call Packer Punch e tudo A KRM se torna um monstro A Remake A gente tem Snipers As Snipers desse jogo Também são absurdas A Dracon, cara A Jingle A Gorgon São armas muito fortes Que não vai ninguém ficar pensando Nossa, eu queria muito a Ray Gunn Você era obrigado no BL2 A ser forçado A pegar uma Ray Gunn Você ia jogar com seus amigos e tal As armas paravam de matar muito cedo Principalmente no BL1 Você não tinha o Double Tap Então as armas eram mais fracas ainda O que eu acho que acabou com a Ray Gunn Não foi ela em si E sim as armas Muito mais fortes Do que o normal Todas as armas desse jogo Se tornaram muito fortes A gente tem UndoApp A gente tem Skled A forma com que a gameplay Corrida ali pra gente Torna com que a Ray Gunn Tenha seu espaço mais Não é Não é utilizável, cara Ela não se encaixa mais Ela não tem nem tempo pra entrar Você vai jogar Vou dar alguns exemplos bem rápidos Você vai jogar Shadows of Evil Não tem Pra que você ter uma Ray Gunn A estratégia do mapa Você usa a Sarva Absalve Você usa uma espada Mas em rounds mediano Vale mais a pena Você pegar uma KRM da parede Que é muito mais rápido e simples E mais certeza Você ter uma arma boa E teca-puntear ela E matar uma árvore com muita velocidade Do que você ficar caçando Ray Gunn em caixa Isso é outro ponto A Ray Gunn sempre foi muito desejada Porque todo mundo ia na caixa que nem um louco Pra tentar tirar ela Hoje em dia A gente tem o nosso setup praticamente na parede Então você compra a arma na parede E já é o seu setup pro round 3 Então você não depende tanto mais de caixa Isso seria um tema interessante Pra eu falar em outro vídeo A caixa se tornou algo Muito menos utilizável, cara Muito menos Tem mapas no BO3 Que você não precisa entrar na caixa, cara Você não precisa nem clicar no quadrado Pra comprar uma arminha que você quer Porque não tem Porque você tem uma arma da caixa Isso era uma coisa que tornava a caixa muito preciosa Muita gente queria comprar a caixa Porque tinham armas melhores Do que nas armas que a gente tinha na parede No BO3 isso não é assim Você tem armas melhores Às vezes até mesmo na parede Do que dentro da caixa E a Ray Gunn é muito desvalorizada Por conta disso É random Você vai gastar ponto pra caramba Às vezes nem é certeza dela vir Pra que você vai ficar caçando ela Se você pode pegar uma KRM da parede Se você fizer peca-punte Por exemplo numa chive Isso é um absurdo A chive é uma arma de first run, cara Se você fizer peca-punte nela com double tap Se tiver todos os equipamentos bons nela Ali a Ted, como eu quero dizer Você vai até o 30 Facilmente atirando na cabeça dos zumbis Então o que eu tô dizendo Não tô criticando, tá? Eu não tô criticando Mas eu tô tentando esclarecer pra vocês O meu ponto de vista Por que Ray Gunn se tornou tão não utilizável, cara? E o que eu espero pra BO4? Não vou dizer que eu espero Que eles deixem as armas mais fracas E se tornem a Ray Gunn nossa De novo, novamente A gente se basear na Ray Gunn Não, porque eu acho que o jogo Ficou bastante legal Da forma que ele tá no BO3 Eu gostei bastante da forma que funcionou Mas eu acho que a Ray Gunn Ela poderia ser melhorada Eu acho que ela poderia ser melhorada Um pouquinho modificada Não nada bruscamente, sabe? Porque eu acho que a Ray Gunn é uma arma clássica Ela tem que continuar em todos os mapas Como é padrão Mas eu acho que ela poderia aumentar o dano dela Ela ser mais valorizada Porque já que ela é uma Ando Apple Não precisa necessariamente matar pra sempre Mas ela poderia fazer algo E seria muito bom você ter uma Ray Gunn como suporte Você voltar pro nome Ray Gunn lá em cima Porque pra mim é só uma arma que eu gosto muito Acho que a maioria da comunidade gosta dela E seria muito interessante ver um COD Onde a Ray Gunn seja mais valorizada Do que ela já foi lá em BO2 Do que ela foi em BO1 E que infelizmente não foi no BO3 Bom, essa foi a minha opinião Eu queria muito fazer esse vídeo Eu fiquei com vontade de falar isso com vocês E eu quero mais ainda ver O que vocês tem a dizer Por que? Me digam Por que vocês acham que a Ray Gunn não é mais utilizada? Eu quero saber muito a opinião de vocês Como eu disse Eu esclareci meu ponto de vista Espero que vocês tenham entendido O que eu quis dizer A mensagem que eu quis passar nesse vídeo E você pode também aqui Deixar a sua mensagem aqui nos comentários Vai ser legal a gente fazer uma discussão E nesse vídeo foi isso Se você gostou Cara, isso é importante Você deixar o seu like Porque, mano O like de vocês mostra Que vocês estão curtindo E se vocês deixarem muitos likes Eu vou saber que vocês gostam De vídeos mais opinativos assim, cara Eu posso fazer mais vídeos falando Por que? Não sei Dando opinião sobre coisas Que a gente tinha Que hoje em dia A gente não tem mais, né? A gente tem vários exemplos Dentro do Modus 1 Então eu quero muito saber O feedback de vocês Então é importante Que vocês deixem o seu like Compartilhem esse vídeo Com seus amigos Só de você compartilhar com amigos Já ajuda demais o canal, cara E é isso aí, pessoal Esse vídeo foi isso Eu espero muito que vocês tenham gostado Eu vou pedir pra vocês todos Fiquerem ligados no canal A gente vai ter mais e mais vídeos aí Então nos vemos no próximo vídeo, ok? Então é isso, pessoal Deixe o seu like Se inscreva no canal Compartilha esse vídeo E é isso Um abraço a todos Valeu E... Fui!